de um veículo que ficou preso às ferragens, aliás, um passageiro ficou preso às ferragens depois que o carro bateu numa árvore. Isso aconteceu na noite do último sábado, lá no bairro de Manaíra, lá na Rua Maria Rosa. Equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU foram ao local para prestar o atendimento às vítimas porque cinco pessoas estavam nesse carro, mas apenas esse passageiro, né, essa pessoa que ficou presa aí às ferragens e teve todo um trabalho. Olha, você está vendo a imagem aí de todo o trabalho da equipe do resgate do Corpo de Bombeiros para poder tirar aí esse rapaz. Foi retirado, né, e aí os bombeiros precisaram até usar aquele equipamento que corta, né, as partes do veículo. E, ó, sobre esse acidente, testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle do veículo e já colidiu com a árvore, só que esse acidente foi grave porque além desse motorista ter batido na árvore, teve ficado um passageiro preso, outras pessoas estavam, né, cinco pessoas, entre elas crianças, tá? Então, deixa eu só atualizar para você a informação do trauma já agora, dessa segunda-feira. Uma pessoa de 29 anos, duas crianças, uma de dois e outra de cinco, foram levadas para o trauma, mas graças a Deus já receberam alta. E tem uma outra pessoa que permanece internada, provavelmente esse rapaz aí que foi retirado, né, das ferragens. E o estado de saúde é considerado estável. Então, um grande susto que aconteceu na noite do último sábado em Manaíra. Talvez ele viesse com uma certa velocidade, perdeu o controle, bateu na árvore duas crianças dentro do carro. Mas a informação do trauma é que a maioria dos passageiros, né, dos envolvidos nesse acidente, já recebeu alta, inclusive as crianças, graças a Deus. Só tem mais um que permanece internado, mas o estado de saúde é considerado estável, tá bom? Graças a Deus.